Oi, chequeiros, muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu tô aqui no Epixel pra dar pra vocês um minigame novo, sim, um minigame novo chamado Beauty Battle Que é um minigame que basicamente a gente tem que construir duas coisas, cada um constrói ao mesmo tempo e a construção ficar melhor sobre determinado tema, ganha, né? Então eu achei muito dólar, então vamos entrar na partida e eu já volto Beleza, galera, começou aqui a partida hiperintip, caraca, eu tenho que fazer um navio pirata, velho Como que eu vou fazer um navio pirata? Eu não sei fazer um navio pirata, eu sou horrível nessas coisas Sério, galera, eu sou uma pessoa muito horrível em construção, muito, 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 muito Mas espera, eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisinha, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Vou caprichar esse daqui, vou caprichar Calma, tem que ser igualzinho do outro lado, tá? Puxar três assim, ó, um, dois, três Agora sobe um e puxa um, dois, três, quatro Beleza, pera, sobe um, dois, três, quatro E aí depois sobe mais um, dois, três, beleza Vamos lá, um, dois, três Fechou, fechou, navio pirata, a base tá pronta Agora só falta a gente fazer assim, ó, vai fazendo assim e vai ficando pronto Calma Cara, é muito difícil fazer isso aqui, galera, é muito difícil E o ruim que a gente tem tempo, a gente tem quatro minutos agora É muito pouco tempo fazer um navio pirata, mas calma, se a gente fizer rapidão, dá tudo certo Calma, ok, ok Vamos lá, tá bom, tá bom Assim, cara, só fazer a base desse navio já vai ser muito demorado Olha isso Caraca Nossa, só tô ninjando, tô ninjando Sim, sim, calma Aqui, beleza Aqui Tranquilão Tranquilão Fazendo a base bonitinha do navio Ok O legal desse minigame, galera, é que depois a gente pode voltar nas outras construções, entendeu E é bem legal mesmo, eu curto bastante Mas calma, agora a gente precisa fazer o lado, né O lado do navio Tem que começar a ser assim, ó Pera Pera Calma Aqui, beleza 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui Tá bom Calma, calma, vai dar certo, vai dar certo, galera Tô conseguindo, tô conseguindo Calma Esse daqui vai ter que ser retão, porque vai ser a cabine, né Tem que ser a cabine Bonitão Calma Agora desce Desce, sobe, empine, rebota, domina, golaçosa Calma Calma, tô conseguindo, tô conseguindo Calma, vai dar tudo certo Aqui Beleza, beleza Aqui Tranquilão Tranquilão Ok, tá dando certo, tá dando certo Aqui vai ter que ser a frente do navio Então vou puxar mais Vou puxar mais essa frente aqui Aqui, beleza Tranquilo Puxa assim Como? Como a gente pode fazer? Faz assim É, pode ser assim Pode ser assim E aí aqui a gente puxa mais um pouco Calma Aqui não pode, não pode passar daqui Droga, dois minutos, cara Dois minutos, só dois minutos Calma, vai dar, vai dar Calma, bebê Calma, bebê O que eu faço agora? Eu faço Sobe mais um pouco Sobe mais um pouco Aqui Beleza Calma É muito difícil fazer isso aqui Calma Vai dar tudo certo Calma, calma, bebê Calma, entra em cânico Eu vou fazer assim, ó Aqui Tranquilo, subiu E Subiu Beleza Agora a gente faz uma vela aqui Que precisa pegar o quê? Precisa pegar isso aqui Boa Vai ter que ser desproporcional mesmo Vai ser assim, ó Aqui, beleza Nossa, eu tô mitando muito Tô mitando muito, velho Calma, tranquilão Agora a gente tem que pegar uma lã vermelha Fazer a bandeira Como que eu faço a bandeira? Não sei Calma, beleza Assim Assim tá boa a bandeira? Não sei Eu não sei fazer uma bandeira Calma Vamos puxar mais um pouco Assim, tranquilo Tá bonito, tá bonito, tá bonito Não, não tá bonito Mas vai assim mesmo Calma Nossa, que bandeira Cocô, velho Olha isso Calma Tá, linda, linda, linda a bandeira Agora eu quero fazer um canhão aqui do lado Pra demonstrar que pirata, tá ligado? Fazer alguma coisa assim, ó Assim Pronto Canhão feito Assim ficou legal, ficou legal Não parece um canhão, mas vamos Aqui, ok Beleza Tranquilo, acho que foi Mó canhãozão, velho Olha isso Agora assim Assim Nossa, calma Pouco tempo Pouco tempo Pouco tempo, calma Tá bom assim, tá bom assim Tá bom assim Vamos ver se ficou bom, né? Vamos ver, comparar com o dos outros agora Começar a votar Opa, esse daqui ficou legal Ficou legal, mas Bom Ficou mais ou menos Vamos colocar um ok Um ok Ficou meio desproporcional Sei lá Mas Vamos, vamos Vamos ver Esse daqui é um canô Não é um navio pirata Mas eu vou colocar Porque ficou bonitinho Vou colocar Poupa Ficou um cocô Mas não tão super cocô assim Vamos ver Vamos ver Os próximos Nossa, esse daqui Ele não ficou bom Porque ele ficou só um papel Parece Aqui ficou tipo um papelzão E aqui ficou 3D Então eu achei que ficou um cocô também Cocôzinho Mas vamos ver Nossa, esse daqui ficou um super cocôzão, velho Nossa O cara mesmo O pirata todo zoadão, velho Olha isso Super poop Nossa, o cara meteu água em tudo Esse aqui ficou Ó, velho Ficou um ok Um ok Mais ou menos Aquele mais ou menos Sabe aquele mais ou menos Mais ou menos Bem mais ou menos Ficou bem mais ou menos Beleza Aqui Lógico Não, podem Podem votar Podem votar Na moral Eu não posso votar no meu Ficou perfeito Olha esse barco, velho Olha esse barco, mano Nossa, palmas Palmas pro meu barco Ficou incrível Caraca Que que é isso, velho Isso aqui tá parecendo uma balsa Não Não, ficou legal Ficou um poop Não ficou tão super poop assim Que eu gostei das ideias Do Das TNT Isso aqui é um barquinho também Poop também Poop também Mete poop no bagulho Eu sou um crítico Sou uma crítica totalmente Série Profissional Entendeu Não tem Não é qualquer cocôzinho Que sai comigo Ó Esse aqui ficou Ficou bom Ficou bom Mas eu vou botar esse aqui Epic Ficou epic Porque eu gostei dessa parte de trás Ficou legal Calma Vamos ver Vamos ver Esse daqui Ficou muito Ficou muito zoado, velho Porque a vela não é de lado Não é assim É assim Então eu vou colocar um poop Um poop, beleza E Quem ganhou? Essa brincadeira Que essa aqui ganhou, velho Eu ganhei em segundo lugar Ah Você tá de brincadeira Que isso aqui ganhou Ah não Você tá de brincadeira Que o meu Eu não fui primeiro Não Isso daqui é totalmente injustiça Eu que sou profissional Os caras não sabem votar Mas vamos pra próxima partida Pra mostrar pros caras Que eu sou melhor Beleza, galera Começou Eu tenho que fazer um Enderman Cara, eu não sei fazer um Enderman Eu vou me dar muito mal Nessa partida Com certeza Eu não tenho a noção De como que eu vou fazer um Enderman, velho Pera Ah, eu vou fazer É Um D mesmo Só papelzão mesmo Aqui, ó Pera Aqui as perninhas do Enderman Calma, calma, calma Vai dar certo O Enderman é alto Tem que lembrar que o Enderman é alto Então calma Vamos fazer o Enderman assim Com certeza que eu não vou ganhar essa daqui Porque os caras vão meter pau no meu Enderman Mas Tudo bem Vamos ver, vamos ver O que eu consigo fazer, né Aqui Tranquilão Cabecinha do Enderman Beleza Calma Tem que fazer maior Tem que fazer maior a cabeça do Enderman Mas a cabeça menor que o corpo, não é? Não lembro a cabeça do Enderman Não, é maior É maior Você tá Você tá De brinques, bebê É maior A cabeça do Enderman é maior que o corpo Calma Vou fazer primeiro isso daqui Porque Se depois é fazer um 3Dzinho Eu vou fazer um 3Dzinho Calma Assim fica muito usado Calma Beleza Os braços dele também é grandão Pode vir aqui pra baixo Calma Nossa, que cocô de Enderman Caraca, velho Eu sou uma desgraça desenhando Calma Que beleza Ih, ele não tem tanto espaço entre as pernas Não tô entendendo o que você fez, Bibi Ah, fiz um cocôzão Cocôzão, cocôzão Só tem um pouquinho espaço pela perna Vamos arrumar isso aqui Calma, Enderman Proporcional Tem que ficar proporcional o bagulho Calma, beleza Ok Assim Tá tranquilo Tranquilão Beleza Deixa eu ver o que que tá de É, eu acho que o seu Enderman A cabeça tá um Tá uma porcaria, né, Bibi? Mas Caraca, mano Três minutos Que ruim Enderman Ruim, velho Caraca, Bibi Eu nunca vi um Enderman tão ruim na minha vida Boa, parabéns Lindo Enderman Nossa, tá Enderman Como que é? Como que fala, Bibi? Meu Deus Olha que Cocô de Enderman Puta cabeção Olha isso Olha o cabeção do cara Vamos cortar aqui, ó Pronto Nossa, agora um Pescoço maior aqui Tudo aqui, né Calma Fazer o olho do Enderman Senão não conta, né Calma O olho do Enderman vai ser assim Nossa, isso aqui tá parecendo uma libélula, velho Caraca Como que eu vou fazer o olho dele? Deixa eu pensar Isso aqui Assim fica legal Assim fica legal Eu não tô conseguindo colocar bloco aí Boa O Enderman não é assim, Bibi O Enderman não é assim Olha que lixo Caraca, vão me dar um zero gostoso nisso daqui Mas tudo bem, né Deixa eu fazer assim Vou pesquisar no Google aqui Que rapidão, ninguém vai perceber Tá, galera Descobri que é assim, ó Calma Ele tem boca Não E o olho dele é branco no meio E rosa aqui Vamos fazer assim, ó Aqui, assim E branco, 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 branco Lã branca Boa Tá, aquele cocôzinho, mas tudo bem Um vídeo que ninguém viu E o braço Eu vou colocar ele mais pra frente, o braço Porque ele fica A imagem que eu vi Pelo menos Ou ele ficar com o braço pra frente, velho Assim Calma E assim Calma, tá meio zoado esse braço Né, Bibi? Mas Calma Ok Vamos É pra descer mais um Tem que descer mais um Aqui, pera Beleza Aqui assim, ó Calma, calma Eu consigo, galera Para de botar pressão em mim Aqui Tá bom E Tá Foi Não sei Tá um macaquinho, mas Tudo bem Tá, a cabeça dele O pescoço é igual a cabeça Tá zoado isso aqui Calma Vai ser assim mesmo Ele não tem cabeça Ele não tem 10 segundos 10 segundos pra trocar o olho dele Não Não, não O olho vai sair bugado O olho vai sair bugado Não Não, consegui Nossa Não, faltou um bloco Boa Esse Enderman ficou sensacional Cocôzão O meu ficou parecido Mas nós Caraca, velho Ninguém sabe fazer um Enderman isso aqui Vamos ver o próximo Cadê? É É mais ou menos Porque o Enderman não é muito cinza Não é muito cinza Então eu vou dar um poop Um poop Não, tá bem zoado Tá bem zoado Caraca É Tá meio gordo esse Enderman Vou dar um poop Vou dar um poop mesmo Vamos lá Próximo Esse daqui ficou mega desproporcional, velho Mega desproporcional Vou dar um poopzão pra ele E o bloco de terra é maior que cabeça dele, né Calma Esse aqui Não Olha esse olho, mano Olha esse olho Vou dar um poop Vou dar um poop Porque vai de ou menos Aí ficou um poop, mano Meu Aqui é o meu? Nossa O cara me tocou Isso aqui fez 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 bonito Ficou um caquinho isso aqui Tá parecendo um fofinho Tá fofinho O Enderman não é pra ser fofinho Caramba Não, não é azul o olho do Enderman Não é azul o olho de um Enderman Se eu não ficar entre os terceiros Na moral Se eu não ficar entre os terceiros Meu amigo Quem é esse daqui? Quem é esse daqui? Esse poe está meio drogado, né? Está meio zoadão Vamos colocar um poop Vamos colocar um poop Não, ficou ok Vai, ficou ok Não, eu coloquei muito ok Não era pra ter colocado muito ok Calma Nossa Que treco é esse? É um mutante, velho Super poop Meu senhor Esse daqui é o grande Ele estava com o olho fechado Vocês não me entendem, não? Ele estava com o olho fechado Tá bom? O que é isso daqui, velho? Não tem nem cabeça o bagulho Super poop Pupizão Não, o cara foi extremamente inteligente Ele colocou a lã Em vez de colocar a terra Realmente Epic Como assim Epic, cara? Você está maluco? Não, esse daqui, velho Esse daqui está parecendo Aqueles caras lá Que o olho sai para fora Tá ligado? Nossa Pupizão Não entendi essa água Ah, ele está longe da água Eu não entendi Vamos ver quem ganhou Ah, não foi ainda Não, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Aqui está parecendo Uma caixa Com dois olhos, velho Super poopizão Vamos ver Esse daqui ficou Mais um pedos Mais um pedos Mais um pedos Mais um pedos Mas vou dar um good Um good é uma boa Assim, né? Vamos ver então Ah, mentira Que esse treco ganhou, velho E eu não fiquei Não tem isso, não Eu não fiquei entre os terceiros Não estou acreditando Não estou acreditando Eu não estou acreditando Que isso daqui ganhou Meu Deus, velho Como que esse treco consegue ganhar? Ele tem um tumor na cabeça Tem um buraco ali atrás, velho Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se você quer mais minigames Deixe nos comentários E é isso aí Um beijão pra vocês E falow E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí